Até a próxima sexta-feira, o Rio de Janeiro cedia curso de prevenção a ameaças químicas. Participam representantes civis e militares do Brasil e de mais 16 países que fazem parte da Convenção para Proibição de Armas Químicas. O objetivo do curso é capacitar os profissionais com elementos teóricos e práticos para que eles estejam aptos a identificar e prevenir ameaças provocadas por agentes químicos. De Brasília, Luana Karen.